Foi no passado domingo que estaria o novo programa da TVI O Amor Acontece, apresentado por Pedro Teixeira e Maria C. B. Gomes e eu vi o primeiro episódio, por isso se tu não viste, este vídeo é para ti. Viva! O meu nome é Ruben Branco e eu sou a Stand Up Caminian. Tudo aquilo que vou ver neste vídeo são piadas, por isso vão processar... A TULU DA CANTO SEIRAI! Para quem não sabe o que é que é o Amor Acontece. O Amor Acontece é mais um daqueles programas onde nós juntamos pessoas que têm tantas capacidades sociais para conhecer outras pessoas que têm de ir para um programa que as ajuda a conhecer pessoas e vemos o que é que dá. Porque o histórico até agora prova que é possível encontrar o amor ou o regresso a casa. Só que este programa é diferente. Cada semana vão entrar 4 casais novos e por semana nós vamos acompanhando o que é que estes casais vão fazendo entre si. Este vídeo nós não vamos acompanhar a semana vamos sim ver quem é que são estes 4 casais. Agora, convém aqui dizer uma coisa que nós já estamos em 2021 e agora até vou contar aquilo que eu disse ainda há pouco de certeza que neste programa também há aquela malta que gosta de conhecer as pessoas de uma forma natural não é como se vão tipo... Epá, vamos ir à noite, vamos para o Otáque a ver se um gajo sabe, né? Vamos para a noite, que é um sítio que tu metes no GPS de noite. Certeza que estão aqui pessoas que a história delas é mesmo para encontrar o amor de verdade. Bares fechados, escotecas fechadas... Ah, ok, caguem, já vos tive a pinta, ok. Estou a imaginar a passar de uns anos a dizer para o filho, filho, eu nunca me vou esquecer-te quando eu conheci a tua mãe. Por momentos eu até pensei que ela era um homem. Como assim, pai? Perguntei-lhe o nome e ela disse-me... Em primeiro lugar temos o Tiago, um jovem de 24 anos de Lisboa. Gosto de fazer desporto. Gosto de jogar snooker. Desporto, snooker? Ok, tudo bem. Gosto de ir a bares, conhecer pessoas, conhecer pessoas na rua. Conhecer pessoas em discotecas? Conhecer pessoas na rua? É que uma seda tu diz-me assim... Não, eu de vez em quando, pá, já aconteceu, olha, eu conheci este meu amigo no meio da rua. Isso é uma coisa, é estranho, mas ok. Agora, ser uma prática tão comum o suficiente para tu poderes dizer que é algo que tu gostas de fazer é tipo o teu hobby. Mas no meio da rua? Ah, não nos conhecemos, pois não. Ah, então, venha aqui, deixa-me conhecê-lo. Parece um bocado esquisito. Eu sei, eu sei. Menos que tu andes em merdas solidárias a pedido de nativos, não há nenhum motivo para tu cometeres conversa com alguém no meio da rua. Praticar luta, Muay Thai... Praticar luta, praticar Muay Thai... Pá, do nada fica muito melhor. É o gajo que quer falar contigo no meio da rua? Tu se descendes ameaçado e dizes É pá, isto está a ser um bocado esquisito. O gajo dá-te uma ajoelhada no focinho. Pá, estou muito mais calmo agora. A seguir temos o Jorge. E o Jorge tem 75 anos. Já vivi o tempo suficiente para saber e compreender que ninguém é feliz sozinho. Pois é, uma frase bonita. Eu já estou a imaginar uma pindérica qualquer a usar isto como daquelas frases motivacionais para pôr no Instagram. E vão de certezas estar desse lado algumas pessoas a dizer Vês, Ruben, nós temos de ouvir a voz da razão. A voz da experiência. Sim, mas por outro lado é uma pessoa de 75 anos que acha que o melhor que tem de fazer para a vida dele neste momento é inscrever-se num reality show da TV. Eu, quando vocês não sei, tirem as vossas conclusões. Eu já tive 4 casamentos. Mas estou sozinha há 17 anos. Oh! Um momento para uma pausa matemática. Jorge tem 75 anos, está solteiro há 17. Sumando, vamos acreditar, 18 anos. Pretendo do princípio que ele se casou logo aos 18 anos sobram-nos apenas 40 anos de vida. Ora, ou seja, se ele teve 4 casamentos em 40 anos quer dizer que cada casamento durou em média 10 anos. Porém, após uma pequena investigação eu descobri que a duração média de um casamento em Portugal é de 17.3. Os dados datam de 2018 e estão avançados pelo observador através de um estudo do INE. E agora vocês podem perguntar Ruben, para que é que é essa pesquisa toda? Para eu vos poder dizer Joves, se calhar não é bem a cena do estar sozinho que custa. Se calhar o que custa é estar contigo, mano. Mas sinto-me um bocado mal para fazer estas piadas. Porque é um velhote. Bem que ele está no programa de televisão mas é um velhote. Porém, tendo em conta que ele está no programa de televisão tendo em conta que ele tem 75 anos ele pode estar sinil. E em caso de ele estar sinil eu espero que a família dele seja devidamente responsabilizada por o deixar estar aqui. Eu estou aqui a falar sozinho. Não aparece ninguém. Já está a falar sozinho? Está sinil. Acertei! O terceiro concorrente é a Joana. 30 anos, vem de Zurique. Olá, sou a Joana, tenho 30 anos e vim de Zurique para encontrar o amor. Ah, viaste de encontrar o amor mas só encontraste some cock. Ai, que piada de merda. Eu já fui pedida em casamento na Torre Eiffel. Caga, Joana. Caga, Joana. Ouve aqui, Joana. Foco. Caga, mano. Se nem assim deu caga. Ser pedida em casamento ok, já é fixe mas o boé da gente é. Em Paris? Ok. Ser pedida em casamento em Paris na Torre Eiffel e mesmo assim não dá. Caga. Dei o que tinha e o que não tinha. Foda-se. Acabou. Se nós usámos a arma mais forte e não teve qualquer tipo de efeito é pá. Eu já disse se não funcionar no programa eu vou partir para a macumba. Fica dito. Pois, agora que eu estou a ouvir a falar não é assim se calhar ainda bem que não deu. Não é? Vando. Se calhar ainda bem. Eu brincho para alguém. Alguém que certamente está mais seguro por não ter uma bruxa em casa. O quarto concorrente vem fechar o casal com os jovens que é a Ide. Sou a Ide. Tenho 64 anos. E venho de Vila Real. Venho de Vila Real. Eu percebi pelo sotaque, não é? Eu ouvi a falar. Aliás, olhei, vi. Ouvi e disse isto é Vila Real de certeza. Eu sempre fui uma ovelha negra da família. Pois, também reparei nisso. Percaso, na parte do ovelha não tinha reparado mas no... bom não vou estar aqui a abusar até porque eles fazem um casal já com uma certa idade mais experiência não me vou estar aqui a meter vamos respeitar o tempo que eles demorem no fundo para se conhecerem para se deixarem roubar pá, é outra geração tranquilo. É assim por outro lado eles também sabem que eles não têm muito mais tempo neste mundo não é? Então é normal que eles tenham alguma pressa. Sabem lá quando é que vão ter um infarto que os leves desta é para melhor. Acho bem, aproveitem. Quinto concorrente é a Catarina que vem fechar o casal com o Tiago. A reação da minha mãe foi Catarina eu não acredito que vais entrar no programa dos encalhados. Não acho que seja não uma experiência de encalhados mas como eu nunca namorei. Realmente eu concordo com a Catarina quando ela diz que isto não é uma experiência de encalhados porquê? Porque ela nunca namorou. Ou seja é impossível sequer filha Catarina ouve-me tu não estás encalhada sabes porquê? Porque o teu barco ainda nem sequer arrancou para alto o mar tu ainda estás na doca ai eu encalhei não encalhaste tu não foste ainda. Tu não foste tu não sabes o que é. Sou uma pessoa divertida mas ao mesmo tempo considero-me que sou um bocadinho difícil. Não Catarina não. Tu não és difícil. Sabes o que é que tu és? És de Gaia. És do Norte e mulheres do Norte puta que perigo porquê? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Não sei se é do ar se é da latitude da longitude do caralhude. Porra. Gajos do Norte é um mau feitio do caralho. Se houver alguma mulher do Norte já vê esta merda e diga assim ai isso é mentira venham-me dizer isso na cara mas venham-me dizer no Teatro Santa Bandeira no próximo dia 24 de Julho não venham à ação das 21 que esta está ajudada. Ainda há bilhetes para as 19. Comprem bilhete que eu estou lá a fazer stand-up. Ah ô Ruben parece que só estás a dizer mal das mulheres do Norte só para teres um motivo para falar do teu espetáculo que por acaso é no Norte como quem faz um anúncio extremamente inteligente fora de não guardares essa informação para o fim porque a malta pornosa costuma saltar esse momento. Vocês também dizem com cada coisa só estão bem a falar uns dos outros. Vamos continuar. É muito bonita de cor mas facialmente não é o que eu tinha bem em mente mas é bom e bonito. É só isto. Eu nem tenho nenhuma piada sobre esta frase vou só deixar novamente. É muito bonita de cor mas facialmente não é o que eu tinha bem em mente. Sabe o que eu achei giro? Ah o cor pá muito bonito mas facialmente se calhar vocês não perceberam o que é que o Tiago quis dizer eu vou traduzir. O que eu quis dizer é pá se der para pinar tranquilo também se não der que se foda no final do programa nunca mais lhe vou ligar. Ruben simpático Agora vocês podem dizer foda-se como é que o gajo é capaz de estar a dizer daquilo da miúda isto não foi o pior que ele disse. Queres ver qual é que foi o pior que ele disse? Foi isto. É fixe não te vou dizer mal do Porto mas... Foi mal do Porto sabes porque é que isto foi o pior? Porque ela é de Gaia caralho! Ela é de Gaia ela não é do Porto é de Gaia é uma cidade à parte é outra cidade 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 caralho Lisboa Amadora nem sequer há um rio pelo meio no máximo há um mar de criminalidade que estupidez Estás a dizer isso só porque tu não queres que a malta se confunda e acaba indo para Gaia é quando o teu espetáculo no dia 24 de Julho é no Porto no Teatro Sala da Bandeira às da Nova Hora porque a sessão das 21 mas já esgotou é que vocês são daqueles gajos que chateiam quando começam a tentar procurar alguma coisa só para imirrar Próximo concorrente é o Diogo Olá o meu nome é Diogo tenho 21 anos o Diogo é Lisboa tem 21 anos é um jovem e apresentou-nos aqui o paradoxo dos concorrentes do reality show eu acho que sou confiante acho que sou engraçado Neste momento nós estamos a enfrentar um paradoxo em que se por um lado o Diogo diz que é confiante será visto apenas como uma pessoa arrogante manienta cheia de si própria e sabendo disso Diogo conseguiu dar a volta à situação colocando antes eu acho que sou eu acho que sou confiante porém quando alguém acha apenas alguma coisa mostra falta de certeza possivelmente falta de confiança por isso será que ele é confiante mostrando falta de confiança em relação à sua confiança porque se for esse o caso nós não estamos perante um maniante mas sim sobre um mentiroso este é o paradoxo do concorrente de reality shows acho que sou engraçado é pá muito engraçado o Diogo realmente é muito engraçado sabe o que é que é engraçado é que ele estava a jogar com um comando de playstation com os óculos de VR aonde? no meio do caralho a tua playstation não vai está em casa não tem de ter playstation tens o comando? sim então joga olha pega nesta merda ai que giro ai que giro mas assim como é merda à frente dos olhos ai que giro eu estou a apostar tanto tu não és divertido tu és é parvo porém se na tua área não tiveres trabalho sabes o que tu podes fazer? ser daqueles DJs que vão meter a música a programas de televisão porque tu jogas playstation sem playstation eles passam música sem ligar as mesas é lá pá já estás a ambientar podes ir com essa merda na cara assim curtir o som a seguir temos o Miguel já fui um playboy pois ó Miguel é isso quando o máximo que tu tens para dizer sobre ti é que já foste um playboy acho que já estás a apresentar temos todos um amor escondido neste mundo que está à espera de nós ah ok então tu não eras um playboy tu eras um explorador seguiu a senhora Miguel ou Indiana Jones da Chavoita disse Indiana Jones ou Indiana Jones da Chavoita o Miguel vai fazer casal com a Joana e para fazer o casal com o Diogo pá que é muito divertido quem é que vem? é a Cláudia eu tenho 25 anos e estou aqui para encontrar um novo amor Cláudia 25 anos pá não tenho nada a dizer sobre a Cláudia nada tenho zero zero e isso já tem em mim porque é o último concorrente que entrou no programa tenho zero a dizer sobre meus hobbies são cantar jogar vóley gosta de ouvir música ler é uma miúda que já passou um desgosto de amores toca guitarra lê gosta de ouvir música ela é a protagonista genérica de qualquer filme romântico tipo Young Adult estás a ver? só aqui os filmes românticos moeda lá mechas ai ela já sofreu muito por amor estás no décimo segundo caralho estás no décimo segundo caralho não sofreste muito por amor mais importante do que o Fábio ter cagado em ti é tu estás a chumbar a biologia caralho caga no Fábio pega num livro estes são os concorrentes desta semana são os 4 casais que nós vamos ter esta semana para a semana vêm outros 4 casais vamos ver se algum destes vai correr bem ou não eu acho que sim tendo em conta que já houve um casal aí possivelmente até podem meter as placas no mesmo copo já estou a imaginar um casamento tão bonito patrocinado pela TVI com a presença da Teresa Guilherme e o apoio da Corega e chegámos ao final do vídeo com estes 4 casais para a semana haverá outros casais e é isso digam aí nos comentários o que é que vocês acharam destes casais deste novo programa se vale a pena continuar a apresentar os concorrentes ou não e é isso se me quiserem dizer alguma coisa pessoalmente paulo já sabem passem no teatro de Santa Bandeira 24 de julho são das 19 ou das 21 já estás botada e é isso tá então vá malta vá logo vá logo vá logo tchau